Nesta clareira e meia floresta nativa está sendo instalado um sistema de espaldeira, técnica bastante utilizada no cultivo de uvas, mas aqui a produção é de maracujá. A plantação fica em um sítio próximo a Bauru, no município de Arealva. O local foi escolhido com cuidado, próximo à natureza, de acordo com as práticas agroecológicas. As árvores, então a gente mantém todo o espaço aqui, a gente não abre, só abre para o plantio que já estava aqui aberto, então a gente não destrói, não retira as árvores, para manter o espaço mais íntegro possível, para manter o ambiente e com isso também facilitar a vinda de polinizadores. O plantio de maracujá faz parte de um projeto de extensão universitária da Unesp, que visa fomentar a produção orgânica de alimentos na região. O trabalho é feito em esquema de mutirão entre os produtores rurais e alunos da Unesp. Envolve os alunos do curso de biologia e também às vezes tem alunos de outros cursos também da Unesp que participam com a gente. A gente traz palestrantes de áreas diferentes, vejo com os produtores o que eles têm interesse, o que eles querem aprender para poder melhorar a produção deles e valorizar, tem um outro recurso, uma outra renda, e a gente faz a programação do ano. Ao todo serão plantadas 30 mudas do maracujá. A Luísio é engenheiro agrônomo e professor da Unesp e acompanha de perto todas as etapas do plantio. Ele explica como as pragas e doenças do maracujá podem ser controladas dentro do sistema agroecológico. A muda foi produzida no sistema agroecológico, não tem nada de químico, né? O controle de doenças foi usado com fungicida à base de cobre, que também é permitido. E para controle de lagartas nós vamos usar o bacilos turigienses, que é um produto biológico, né? Então a finalidade, o óleo de ninho para repelir inseto praga, então nós temos que tentar proporcionar uma produtividade razoável, com qualidade, mas usando só insumos que são permitidos pelo sistema agroecológico. O projeto faz um intercâmbio entre a universidade e o campo, com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura. O papel da SAGRA, né, como Secretaria, é de articular os produtores, né, colocar os produtores em contato com esse meio acadêmico, né? Então a gente trabalha com diversas tecnologias e isso, muitas vezes, fica muito centrado só nas universidades. Então hoje a gente está mostrando aqui como é que é um sistema agroecológico, né, de plantio de maracujá, e o nosso intuito é trazer os produtores e colocar isso à disposição deles. Flávia, proprietária do sítio da Casa do Jatobá, foi quem abriu as porteiras para o trabalho de professores e alunos da Unesp. O local foi transformado em um núcleo experimental para a prática da permacultura, um sistema que favorece a criação de ambientes sustentáveis e produtivos em equilíbrio com a natureza. A casa onde ela mora já foi dos avós e está sendo reformada aos poucos. Na obra foram utilizados materiais de demolição, barro, garrafas e mosaicos feitos com cacos de azulejo. Aqui a gente não usa nenhum tipo de veneno, aqui a gente pouca capina faz, porque a gente entende que a primeira coisa a ser feita, o que nós fizemos aqui desde o princípio, foi uma regeneração do solo, ao contrário das práticas tradicionais que chegam degradando o solo. Então a casa nós optamos em reformá-la com materiais, reutilizando materiais, que são materiais de descartes ou que as pessoas vão construir a casa, sobram azulejos, ou tiram uma janela para pôr outra, tiram uma porta para pôr outra. A gente vem reutilizando esses materiais e técnicas de construção com barro. Com os palanques instalados e a estrutura da espaldeira começando a ganhar forma, a Rau, filho de Flávia, também põe a mão na massa. Foi ele quem plantou as mudas dos maracujazeiros. Agora é esperar os frutos, em harmonia com o meio ambiente.